Boa tarde, iniciamos, existindo o coro legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul. Cumprimento os senhores deputados Matheus Cadorim, Fernando Krelin, que está conosco online, deputada Ana Campagnolo, deputado Nio de Sareta e o deputado Fabiano da Luz. Estamos com bastante coro hoje na nossa comissão. E iniciando, eu coloco em discussão a ata previamente enviada aos senhores da 14ª reunião ordinária. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. A nossa ordem do dia atende ao requerimento 219 de 2023, da autoria dessa presidência. E temos a grata satisfação de termos a participação do secretário-executivo da Articulação Internacional do Governo do Estado, o senhor Juliano, que vem... Eu nem vou ler aqui o roteiro, porque eu sei que o senhor vai fazer uma explanação muito interessante para nós, da sua secretaria, dos principais tópicos que Santa Catarina hoje discute, claro, de maneira genérica, no que a nossa comissão e a nossa Assembleia Legislativa pode trabalhar em cooperação com a secretaria do senhor. Santa Catarina é um estado que, além de fazer fronteira com outros países, é um estado importador e exportador. Um estado... O Matheus vem lá de Joinville, é um estado industrial que exporta matéria manufaturada, é um estado diferenciado da federação, que tem nas suas relações internacionais um ponto muito importante. Nós temos notícias, porque o senhor esteve agora, se não me engano, com o senhor governador no Panamá, tentando trazer um voo internacional para Santa Catarina, que é um senho antigo do nosso estado, ligando Florianópolis ao Panamá e, dali, à América do Norte. Temos notícias também de possíveis voos para a Europa. Então, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, para que o senhor fizesse essa explanação da sua comissão, dos principais pontos e daquilo que a gente pode interagir para ajudá-lo e para ajudar o governo do estado e, consequentemente, Santa Catarina nessas questões. Muito boa tarde a todos. Presidente Carlos Humberto, muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje, deputado Matheus Cadorim. A todos os deputados que nos acompanham online, é realmente uma oportunidade única e maravilhosa estar em contato com vocês. São todas pessoas com quem eu já tive uma aproximação, já tivemos a oportunidade de conversar, de trocar ideias sobre a importância e a colocação, a inserção internacional do estado de Santa Catarina. E, para responder a sua pergunta, presidente, a nossa resposta é muito objetiva. Existe uma diferença muito grande em quando o estado de Santa Catarina se apresenta fracionadamente perante o mundo para quando ele se apresenta em uma postura unificada. O deputado Fabiano da Luz, que nos acompanha online, ele percebeu essa diferença quando, na nossa missão ao Panamá, viu quão forte é a apresentação do estado quando você tem institucionalmente o estado representado como um só. Por isso, esse primeiro slide, essa primeira mensagem que nós temos ali, de alinhamento das políticas de apresentação, das pautas de apresentação do estado de Santa Catarina perante o mundo. Assim como nós temos, dentro do nosso sistema democrático, do nosso sistema estruturado de estado de direito e de composição societária da nossa sociedade, várias linhas de representação, de alguma forma, quando nos olham de fora para dentro, você precisa ter uma linha direcionada, convergente, e isso faz muita diferença. Qualquer interlocutor de qualquer país, quando percebe que o estado se apresenta com uma linha de pensamento unificada, com um discurso uníssono, marca muito, isso faz muita diferença. Se percebe que o estado quer a mesma coisa. Um dos pontos que nós ouvimos muito é que, de alguma forma, quem vem de fora para cá precisa discutir, entrar em contato com muitas instituições, muitos órgãos, muitas representações, muitos representantes políticos, representantes de áreas técnicas e por aí afora. É o fruto da nossa estrutura democrática, mas, de alguma forma, acaba sendo, às vezes, burocrática e, às vezes, não só isso, mas não convergente, passa uma impressão de que nós não cantamos a mesma musiquinha, que nós não queremos as mesmas coisas ou que não estamos alinhados. Então, isso é algo realmente importante e daí a importância desse trabalho que nós estamos tendo aqui hoje, que está sendo feito com o Fiesc, com o Fascisc, com o FEComércio, com todas as instituições profissionais, com todas as instituições que têm um olhar para o aspecto internacional, de modo que você consiga fazer um alinhamento. Parece simples, parece rápido, mas não é. Isso depende de saber o que cada um quer, quais são as prioridades, como você converge pautas e como você organiza ações conjuntas. Então, esse tem sido um ponto importantíssimo de alinhamento que, em resposta à sua pergunta, já quero largar de início para que a gente consiga falar, passar pelos outros temas, tendo isso em mente, tendo isso em tela, que é essa convergência de pauta, essa convergência de atuação que precisa ser desenvolvida entre os nossos entes. Cada um, claro, tem o seu ângulo, tem as suas prioridades, se você falar com a Fiesc, que é o lado industrial, se você falar com o sistema CAF, você tem o lado educacional da CAF, cada um com a sua visão perfeitamente, tudo isso é compreensível. Agora, do ponto de vista de apresentação internacional, isso faz muita diferença. Você tem um aspecto que é muito importante e que a gente consegue, pelo nosso tamanho de Estado, pela estrutura que se formou e pelo que a gente tem como levar em termos de potencialidades para os nossos interlocutores. Bom, vamos lá. O que é a SAI? A SAI é a Secretaria de Articulação Internacional. Anteriormente se chamava Assuntos Internacionais, era muito amplo, não significava nada, não tinha obrigação nenhuma. Nós passamos a ser, hoje, reconhecidos oficialmente como a Secretaria Irmã da SAM, que é a Secretaria de Articulação Nacional, que fica em Brasília, administrada pela nossa querida Vânia Franco. E a Articulação Internacional, por sua vez, tem a obrigação de fazer a apresentação, ser o rosto do Estado em termos de políticas públicas internacionais e em termos de interação com o mundo. No maior, para onde? Para cá. Vamos lá. Dentro dessa nova visão, a SAI passa a ser um PMO, o que quer dizer? É um Project Management Office, é um escritório de gestão de projetos. Até então, havia uma visão de a SAI trabalhar como atividade meio, hoje ela passa a ser atividade fim. Isso tem um impacto muito grande, porque significa que, a cada iniciativa, a cada linha de trabalho, a cada solicitação que recebemos, nós efetivamente entramos em cada projeto, fazemos a organização de cada projeto e entregamos o resultado. Por mais que isso seja na saúde, na educação, na infraestrutura, por mais que possamos trabalhar com as mais diversas secretarias, órgãos, entidades, Alesc, para que possamos, deste modo, integrar. Isso significa que, eventualmente, alguém pode receber um telefonema meu ou de alguém da equipe, dizendo assim, olha, por favor, o próximo passo é seu, você precisa fazer isso, esse é um ponto importante. Então, isso também trouxe um aspecto melhor em termos de funcionabilidade da secretaria. Exigiu um pouco mais, é verdade, exige mais time, mais dedicação, mais horas, porém, está tendo, tem um resultado muito melhor, muito mais eficiente em relação ao que nós queremos entregar e ao que já está sendo entregue. Bom, vamos lá. Algo que foi objeto de discussão desde o início, desde 1º de janeiro, e também foi um assunto discutido aqui dentro da Alesc, foi até um dos assuntos trazidos pela Frente Parlamentar de Santa Catarina, Itália, que é o espaço de articulação internacional. Eu tive a oportunidade, lá em 98, 99, de participar da criação do Espaço Mercosul, são os dois últimos andares do prédio da Junta Comercial, na Avenida Rio Branco. Eu estava pela Universidade Federal de Santa Catarina, pude, então, verificar qual é o efeito de como isso existe em outros estados, mas você ter aqui a união, você juntar todos os consulados, ali foram todos os consulados. Esse tem um resultado fantástico do ponto de vista de gerar negócio, gerar delegações, gerar missões, gerar projetos, palestras, eventos culturais, educacionais, tecnológicos, vários tipos de integração e de intercâmbios. Isso, de alguma forma, foi feito algo aqui, experimental, não havia ainda em Santa Catarina. Existe já em outros estados, estados que têm um prédio inteiro, chamado Corpo Cossular, onde isso se estrutura dessa forma. O nosso aspecto aqui, a nossa abordagem é, lá no Espaço Mercosul, na Junta Comercial, é uma área diminuta, não cabe o que precisa ser feito. Então, buscamos e conseguimos um espaço, até agora tudo bem, está caminhando tudo bem, mas o espaço é o térreo de um dos prédios do Sapiens Park, para termos lá todos os consulados, câmaras de comércio e entidades internacionais. Então, com isso, nós queremos trabalhar a aproximação de todos esses entes em um mesmo espaço físico, e fazer com que essa interação gere, traga para cá, delegações, traga missões, traga eventos, congressos, e tenha o impacto que a gente espera que a área internacional possa ter por meio desses participantes todos. Hoje você tem uma situação onde várias delegações descem em São Paulo, pegam um avião, vão para Porto Alegre, ou vão para Curitiba, e, de alguma forma, passam por cima de Santa Catarina e não param aqui. Então, esse é um dos pontos que nós queremos alterar, nós queremos trazer visitantes para cá, queremos que essas delegações entendam qual é o potencial de Santa Catarina, e que nos vejam. Muitas vezes, um dos aspectos mais bonitos em relação a você trazer os visitantes para cá é que eles olham, eles ficam impressionados com o que está ao nosso redor. É diferente de você mandar vídeo, nós temos a participação da SAI nos vídeos de estruturação, de apresentação de Santa Catarina, apoiamos a criação do vídeo do turismo, se vocês não conhecem, eu gostaria de convidá-los a conhecer, a tradução para vários idiomas desses vídeos, legenda. Agora, vai sair o vídeo com aspectos de negócios, ou seja, a apresentação de Santa Catarina do ponto de vista de business, do ponto de vista comercial, econômico. Por mais que você tenha feito um bom trabalho e apresente isso de uma forma consistente, é diferente de você trazer a delegação para cá. Quando ele vem, presidente, e olha o que está aqui ao nosso redor, a pessoa desacredita, não compreende tudo o que está acontecendo ao redor, e diz, poxa, eu nem sabia que vocês existiam. Isso você ouve reiteradamente. Não é de um, não é de dois, você ouve frequentemente. Então, um dos maiores desafios para a área internacional, e eu diria para muitas das secretarias, é fazer com que nós sejamos conhecidos. Esse é um aspecto importante. como você, de alguma forma, consegue ter essa visibilidade do Estado, que o Estado se apresenta, é diferenciado, não podemos negar. Nós temos o Estado que, com 1%, tem o sexto maior PIB do país, 1% do território, é o Estado mais seguro do país, o segundo em competitividade. Os nossos indicadores são muito bons, tem muito assunto onde podemos melhorar, verdade? No fim do dia, nós temos uma situação que, internacionalmente falando, é muito atraente. e precisa trabalhar essa questão de visibilidade. Nós precisamos ser vistos, reconhecidos, e gerar aproximação em relação a isso. Presidente, meu tempo. Eu tenho tempo. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vai falando? Por favor. Vamos falando. Vamos falando porque são... Está bom. Só para vocês terem ciência, qual é o modelo que está sendo trabalhado aqui para esse nosso espaço de articulação internacional. É uma sessão gratuita, feita por edital, para esses organismos, para essas entidades, e com a contrapartida de que, obviamente, eles pagam o que for despesa de consumo, condomínio, água, luz, internet, que tiver energia desse ponto de vista. Porém, não paga-se aluguel, mas eles terão a contrapartida de reportar negócios, atividades efetivadas em Santa Catarina, de Santa Catarina para Santa Catarina. isso vai ser acompanhado. Então, gerou atividade que se considere uma atividade que tenha resultado para o Estado, não paga-aluguel. No mês que aconteceu de não... disso não acontecer, aí aquela instituição vai dever o aluguel. Então, é um modelo que se pretende testar de alguma forma para estimular que essas atividades, negócios, delegações, visitas, parcerias, congressos, efetivamente aconteçam. Temos trabalhado de forma muito próxima, foi acentuada, e para quem acompanha as nossas redes sociais, nós temos trabalhado uma aproximação com todos os consulados, não só com os consulados que têm funcionários de carreira efetivados aqui, como Argentina e Uruguai, mas em especial com os consulados honorários. São inúmeras visitas de embaixadores que nós temos trabalhado para cá, inclusive para promover a abertura de mais consulados aqui. Em geral, o papel do consul, seja ele honorário, seja ele de carreira, é justamente promover essa integração, novamente, gerar missões, gerar parcerias, gerar comércio, gerar integração, e isso está sendo estimulado. Está tendo um resultado muito interessante no sentido de fazer com que os próprios consulados atuem dessa forma. Um dos nossos próximos, uma das atividades agora que estamos em curso, trabalhando com a FIESC, com a doutora Maitê, que estará com vocês aqui na semana que vem, é justamente como incentivar agora as câmaras de comércio. Esse é um assunto que nós percebemos que pode ser melhor trabalhado no estado de Santa Catarina. as nossas câmaras de comércio, elas podem, de alguma forma, utilizar modelos de algumas câmaras, em especial, uma que nós identificamos no Canadá, que pode servir de base para que elas sejam mais ativas, sejam rentáveis, no fim do dia, uma câmara, uma instituição que também precisa gerar renda para se manter, e que com isso possa gerar negócios. um dos itens trabalhados durante todo esse tempo, nós temos várias situações, desde mínimas, que são pessoas que precisam de ajuda perante consulados, ou às vezes vistos, ou situações com polícia, ou situações com turismo, que é muito comum aqui, até situações onde nós tivemos no começo deste ano com a Argentina, onde com o grande fluxo de turistas, o consul da Argentina considerou que o número de acontecimentos na área de segurança com os turistas argentinos não estava dentro dos padrões. Então, houve aproximações e reuniões com as nossas forças de segurança, polícia militar, polícia civil, delegacia de proteção ao turista, e o caso foi trabalhado de uma forma muito interessante, mostrou-se que estava dentro de uma certa normalidade, é que, como você teve um fluxo maior e um fluxo crescente de turistas no Estado, havia a percepção de ter um número de ocorrências maior do que o normal. Isso foi trabalhado e agora está sendo, nós estamos desenvolvendo, junto com as forças de segurança, essa resolução e integração com esses entes do nosso Mercosul, incluindo Paraguai, Chile, para que na nossa estação de verão, passemos então a ter um maior acompanhamento em relação a possíveis ocorrências com turistas e visitantes que estejam aqui. Vamos lá, prospecção de empresas internacionais, temos trabalhado muita prospecção de empresas, são muitos casos que estão em curso, são empresas que chegam aqui para conhecer o que o Estado tem a oferecer, todos os processos que tramitam pela SAI, elas recebem lá uma cartinha da SAI de que é uma prioridade aquele assunto para a área internacional do Estado, do ponto de vista internacional, isso representa que eu tenho, entre aspas, a liberdade, presidente, para ligar para o IMA para pedir uma ajuda com a licença ambiental, para os bombeiros para destravar alguma coisa que precisa, com energia, com água e por aí afora, e isso acaba sendo extremamente interessante para efetivar a ampliação da nossa cadeia produtiva. Hoje nós temos tido contatos com empresas de vários países, muitas delas começaram os processos de abrir subsidiária aqui e passaram a trabalhar os estudos de tratamento tributário diferenciado e, em especial, algumas maiores com as quais nós tratamos estão aguardando a efetiva resolução da reforma tributária para que se tenha uma garantia ou uma visualização melhor em qualquer processo produtivo do quanto vai ser taxado, do quanto vai ser tributado e, pois é, e até que ponto de alguma forma aquilo que o Estado se compromete ou não em ajudar ou apoiar vai ficar de pé dada uma reforma tributária, o que vai acontecer. Então, tem a questão de segurança jurídica em relação à previsibilidade do seu próprio negócio. Então, por isso que tem muito caso aí que está só olhando e esperando para decidir, mas muita coisa sendo trabalhada, muita coisa em prospecção. contatos e atividades feitas com os municípios, essa é uma linha de interesse para a SAI e eu gostaria muito também do envolvimento de cada um de vocês porque essa é uma bandeira importantíssima para o Estado, que os municípios façam parte e tenham a internacionalização como uma de suas metas, para que eles tenham alguém lá, talvez numa Secretaria de Desenvolvimento, que possa falar sobre internacionalização, que esteja disposta a receber possíveis contatos de empresas ou parcerias e que possam, entre aspas, parceirar conosco nesse processo de atração de empresas e investimento. Vocês podem se perguntar, bom, mas qual é a força que tem um município pequeno do nosso interior? Tem sim. Eu tenho, por exemplo, o exemplo da nossa Geonext, lá de Itá, que eu perguntei para eles por que vocês optaram por Itá? O que foi o elemento? O que efetivamente fez com que vocês decidissem em ter Itá como a sua sede dentro de Santa Catarina? E eles disseram que no fim do dia o que fez diferença foi receber o convite. Eles receberam o convite, eles acharam aquilo curioso, eles foram conhecer. Eles gostaram das pessoas, foram muito bem recebidos, sentiram uma atmosfera amistosa, aquilo acabou evoluindo para uma decisão de negócios e decidiram pela cidade. Então, o que nós temos conversado com os municípios, tanto no Comac, tanto via Fecam, via Siga, e acho que isso pode ser muito interessante também por meio da LESC, já que vocês têm um contato frequente com os municípios, é fazer com que o município ative o seu networking local. O que isso significa? Lá na cidade de Ouro, em Tangará, quais são as empresas aqui que eventualmente importam, exportam, tem parceiros internacionais, que tem alguma entidade internacional em contato, alguém aqui viaja muito, passe por gentileza os contatos que você tem de possíveis pessoas, empresas ou entidades que possam ser convidadas a vir para o nosso município, conhecer o município, e eventualmente considerar o estabelecimento de uma presença aqui, de uma subsidiária aqui. A SAI apoia esse município para emitir os convites na língua do país que for o país-alvo. A gente consegue fazer todo o apoio com a organização de missões, aliás, não sei se vocês sabem, é muito importante que tenham conhecimento disso, a SAI tem uma gerência lá dentro, que é uma gerência de missões, gratuitamente, nós organizamos missões para os entes governamentais com toda a expertise que nós temos e com apoios até que são extremamente facilitados. Então, eventualmente, quando vocês tiverem, fica a possibilidade também de trabalharmos missões em conjunto, fica à disposição. Bom, mas voltando ao ponto dos municípios, os municípios com o apoio da SAI, nós podemos disparar esses convites para esse networking local, porque essa pessoa já tem pelo menos um testemunho, que é do contato na própria cidade, porque a cidade é boa, a cidade é produtiva, tem gente boa lá, é bom viver lá, a qualidade de vida é alta, você consegue, de alguma forma, produzir, você consegue ter impacto, custo de vida baixo, e isso é importantíssimo, isso faz toda a diferença. Então, dentro desse aspecto, se você convidar, soltar 20 convites, se um dele resultar em uma instalação, você teve aí um custo-benefício maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse é um dos pontos que estão na nossa linha de atuação. Receita federal, esse é um dos assuntos que eu acredito que possa também, presidente, em resposta à sua pergunta, ter interação com a casa, que é no sentido de que, dada a importância do Estado de Santa Catarina no âmbito internacional, a nossa movimentação de comércio exterior, tudo o que nós temos em termos de subsidiárias no exterior, empresas internacionais aqui, vale, e é um estudo que nós estamos em curso, trabalhar a solicitação da efetiva instalação de uma superintendência da Receita Federal em Santa Catarina. É um assunto um pouco delicado, de alguma forma, mas saibam, eu sei que muita gente não sabe disso, acreditem ou não, nós não temos uma Receita Federal aqui. Nós temos, claro, atuação efetiva da Receita, mas nós não temos uma superintendência como os outros Estados possuem. Eu não sei agora se quase todos, mas quase todos, quase todos, quase todos. Quase todos, a gente tem que ter. essa é uma questão que agora se faz importantíssima, porque a partir do instante que o Estado de Santa Catarina tem a área internacional como uma das suas linhas importantes de atuação, e tem, porque nós precisamos hoje olhar além fronteiras, não tem como você se fechar em copas, não tem como você considerar que nós estamos em uma ilha, mas não somos uma ilha do ponto de vista internacional, essa é uma área que precisa, sim, ser trabalhada. Ou seja, se nós queremos trabalhar uma integração alfandegária de aduana, isso precisa ser muito bem trabalhado. A nossa fazenda tem interesse também em fazer esse tipo de integração, essas conversas estão acontecendo. Agora, temos muito interesse, um forte interesse, estarei aqui também na semana que vem para conversarmos sobre isso, quero ouvir a doutora Maitê, a nossa fronteira oeste. A fronteira oeste é um ponto importantíssimo de Santa Catarina a ser trabalhado, é um diamante bruto, nós temos ali um potencial competitivo enorme a ser trabalhado com a Argentina, com a província de Misiones, que é a nossa parceira. Temos já uma forte possibilidade de ser trabalhada em Dionísio Serqueira, mas o caminho principal por paraíso precisa ser desenvolvido. E essa porta para o sentido oeste vai trazer uma integração muito maior, por exemplo, de outros países, hoje, em especial Paraguai, com a nossa rede portuária e logística. Então, é um assunto interessante, que eu gostaria de também trazer aqui para a pauta que poderia ser trabalhado, gostaríamos de trabalhar em contato, em contato, em conjunto com vocês, para essa... A nossa fronteira oeste. Exatamente. A nossa fronteira oeste. Então, são assuntos que precisam ser trabalhados. Temos outras questões que são, às vezes, questões menores, mas que, eventualmente, às vezes, nem chegam ao contato de vocês, mas, por exemplo, outros estados, como São Paulo e Espírito Santo, eles conseguem receber produtos que são considerados tributariamente acabados, mas eles veem... O produto fora da caixinha, por exemplo. A caixinha vem dobradinha, o produto vem fora. Isso significa um aproveitamento de espaço em cada contêiner, presidente, de 30%. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Esses dois estados, por via judicial, eles conseguiram trabalhar com que houvesse, no recinto alfandegado, a montagem, montagem entre aspas, porque, basicamente, é pegar... Não é nem embalar, é só colocar dentro da caixa. A caixinha que vem amassada, dobrada, é transformada em uma caixinha só. Então, você coloca ali. E já era considerado produto acabado antes, passa a ser considerado produto acabado agora também. Mas há uma... Simplesmente, ele é empacotado, desmontado. Hoje, nós não podemos fazer aqui. Nós temos mais de uma dezena de recintos alfandegados que poderiam ser aproveitados, gerar mão de obra local para fazer esse tipo de montagem dentro dos recintos alfandegados. E hoje, isso não pode ser feito aqui. Então, são vários assuntos com os quais nós temos conversado com a área de comércio exterior de cada um dos municípios. Assuntos pequenos, que não foram, de alguma forma, tratados, presidente, e que, no fim do dia, provocam uma diferença competitiva. e que tudo isso acaba fazendo diferença. Esse é um caso, por exemplo, gera contratação de mão de obra, recolhe-se o ISS, o Imposto Municipal, ajuda o município. Então, são itens que estão... Itens como esses, são pequenos, mas que acabam afetando o nosso lado competitivo e que precisam ser, em algum momento da história do Estado, precisam ser trabalhados, senão vai ficar sempre como está. Então, uma outra solicitação ou sugestão que eu faço à casa é também trazer essas demandas ou esses casos que possam ser desenvolvidos e que a gente possa trabalhar em termos de eficiência. Se a reforma tributária, como está ela a caminhar, no final do dia, vai haver uma conversa muito grande e contínua entre nós aqui sobre como ganhar eficiência, mesmo nas coisas pequenas. A gente vai precisar de falar sobre eficiência todo santo dia. A gente vai precisar atuar todo santo dia em tornar o Estado mais eficiente, mais barato, mais rápido, fazer mais com menos. Vai ser como nós vamos conseguir de alguma forma diferenciar Santa Catarina, se essa questão da tributação pelo destino caminhar, como é o que está caminhando. Então, é um dos aspectos que nós levamos em mente no nosso dia a dia. Um outro ponto em que nós podemos parceirar é discussão sobre estratégia. Foi também um ponto, presidente, sobre o qual nós conversamos, que é muito interessante essa aproximação. eu quero participar, se me for permitido, estar ao máximo possível das reuniões da comissão, para que em algum momento a gente possa saber também com as pessoas da casa quem está disposto a falar sobre estratégia. Nós precisamos falar sobre a estratégia do Estado, como o Estado trabalha, mesmo com as suas seis mesorregiões, mas como a gente trabalha em relação aos seus vizinhos, Mercosul, e como a gente trabalha dentro da América do Sul, como a gente trabalha com relação ao nosso hemisfério, de como nós queremos ser vistos no mundo. Porque está havendo, deputado Cadurinha, a gente já conversou sobre isso, uma alteração geopolítica gigantesca no mundo. O que nós sabíamos alguns anos atrás não é o que vai acontecer amanhã. Então, precisamos muito, às vezes, mesmo que isso pareça um pouco demais, mas a gente precisaria com um cafezinho falar sobre estratégia, de como o Estado pretende, de alguma forma, no curto, médio e longo prazo, se posicionar. Essa é uma questão muito importante. Hoje, como nós temos tratado essa questão? Nós colocamos a presença do Estado sendo muito aberta a todos aqueles que queiram fazer uma aproximação, uma atuação comercial, econômica, cultural, tecnológica com Santa Catarina. Temos tratado todos os países que se aproximam de nós, temos buscado uma aproximação com todos, com quem a gente enxerga, que quer também crescer com o Estado, no Estado, e fazer com que tudo progrida. E, de alguma forma, isso tem tido bons resultados. Sentimos também, somos favoráveis ao acordo Mercosul-União-Européia, houve aquele evento aqui, presidido pelo deputado Ivan Atzi e pelo deputado Fernando Kreling, que nos ouve hoje, um forte abraço, deputado. Isso é algo positivo para o Estado, mas nós também precisamos trabalhar com outras regiões e outros países que sequer sabem da existência de Santa Catarina. então, existe hoje também uma, dentro desses rearranjos globais, você tem uma situação onde muitas plantas estão saindo da China, estão indo para o México e indo para a Colômbia. De alguma forma, o Brasil está fora desse circuito, ficou de fora desse circuito. E, hoje, nós precisamos nos aproximar também com outros parceiros para que nós sejamos vistos como a de. Devo ter apertado sem querer, que tem apetite também, gostaria de fazer parcerias com Santa Catarina. Temos agora uma segunda missão governamental, deveria ter acontecido neste ano, não vai acontecer, vai acontecer no ano que vem, no Oriente Médio, para os Emirados Árabes Unidos, com o foco em aproximação para o Oriente Médio e, novamente, em mostrar que nós existimos. Parece uma coisa boba, parece uma coisa trivial, mas, de alguma forma, o Estado precisa mostrar que existe, ponto um, precisa atrair o interesse desses possíveis parceiros e precisa processar cada um dos assuntos que surgem nessas missões, nessas prospecções, para converter tudo isso em resultado. Então, a SAI tem feito isso, atuado de um modo transversal, para proporcionar isso para as mais diversas secretarias, porque também você tem algumas barreiras linguísticas, nós temos barreiras de horários, dependendo, hoje, se você conversa com alguém na China, você tem uma diferença de 11 horas de horário. O fuso não bate com o horário de funcionamento do governo, mas a SAI trabalha 24 por 7. nós trabalhamos todos os dias da semana, 24 horas por dia. Então, se vocês quiserem marcar com a gente, um call, visita. A Cate fez isso, eu falei para a Cate, a Cate, então, tá bom, nós vamos lá marcar, a gente quer estruturar uma missão. Nós queremos marcar uma reunião 9h30 da sexta. Perfeito, estava o nosso time lá. Recebemos e conversamos com todos. Foi uma experiência muito boa. Nós atuamos em todos os fustos. Temos, então, feito essa articulação com vários países, os resultados têm sido fantásticos. Temos hoje uma aproximação de tecnologia e de empresas conhecendo Santa Catarina, isso com relação a vários países. Em especial, hoje, uma aproximação grande com o Canadá, uma aproximação de reconhecimento de diploma sendo costurada com o Reino Unido. Nós tivemos uma missão vindo em parceria com a FACISC. Então, as entidades nos trazem propostas de missões. Uma missão que veio da Romênia e outra que saiu, teve a missão da ida e a missão da volta. Então, são parcerias que estão sendo costuradas e isso está trazendo muito, muito resultado. Então, se você olhar lá para Iporã do Oeste, no extremo oeste, Fabiano, na cidade de Iporã, com o Consul Dreyer, tem um trabalho muito bom sendo feito com a Romênia, nesse sentido. E, assim, nós temos trabalhado as várias aproximações com todos os países. Às vezes, nos faltam horas no dia e dias na semana, mas isso está acontecendo. Promoção comercial. A SAI tem estudado como a gente consegue dar escala à nossa promoção comercial. Esse é um dos assuntos que está dentro do nosso escopo de atuação. Então, percebam, o escopo de atuação da SAI envolve comércio exterior, que é muita coisa. Comércio exterior envolve promoção comercial, que os nossos produtos sejam conhecidos fora. toda a parte de relações institucionais, ou seja, tudo é que é feito de relações institucionais e internacionais, seria o correspondente aqui, o escopo da comissão. Nós temos todo o envolvimento com essas embaixadas, consulados, câmaras de comércio, para fazer com que isso se transforme em resultado. E toda a parte de atração de investimentos, tudo o que tiver a ver com a parte de atração de empresas internacionais. Investimentos internacionais tem a ver com a SAI, porque muitas vezes a gente consegue conectar vários projetos, várias áreas, vários países, ter algum ganho de escala e fazer com que o Estado se sobressaia nesse sentido. Nós não temos a capacidade financeira de alguns outros Estados que têm escritórios no exterior. Então, por exemplo, o Estado do Paraná tem nove escritórios no exterior, eles têm times fora para fazer esse tipo de prospecção. Então, qual é a nossa estratégia de guerrilha para atuarmos nesse sentido? Nós teremos pessoas no exterior, pessoas que hoje podem fazer prospecção de negócio gratuitamente e trazer possibilidades de empresas, investimentos para a Santa Catarina. Então, isso está em processamento, são pessoas que vão receber algum tipo de título ou reconhecimento como amigo de Santa Catarina ou embaixador de Santa Catarina. Então, é uma forma barata e simples de hoje, com os recursos que temos, nós conseguimos capilaridade, nós conseguimos ter mais atuação mundial. Essas são as missões que nós fizemos. Vocês vão perceber que aparecem duas ali ao Paraguai. O Paraguai é um parceiro de negócios que se sobressai agora nessa... se sobressaiu em 2023, tanto porque nós precisamos aumentar o nosso relacionamento com eles, dado que o nosso setor oeste precisa de mais opções para ter grãos, para ração animal. Então, essa é uma área, deputado Fabiano, que está no nosso radar. Nós temos conversado sobre isso com o ministro de Indústria e Comércio, Javier Jiménez, do Paraguai. E eles têm sido muito positivos no sentido de nós aproximarmos a nossa fronteira oeste de Santa Catarina com o Paraguai. Isso é algo que pode ser também muito trabalhado e nos interessa até para ter uma opção importante de fornecimento de grãos. Porque em termos de mudança climática, você não sabe hoje, você não tem a segurança de onde vai faltar o grão, de como vai estar o preço do grão. E você precisa ter mais opções. Hoje, a nossa fronteira oeste precisa ser trabalhada também nesse sentido. Com o Panamá, foi trabalhada a questão do voo. É um assunto em parceria com a CETUR, do nosso Evandro Neiva, da nossa Catiane Seif, o secretário e secretária de Junta do Turismo, para fazer que nós tenhamos voos internacionais. Hoje, nós precisamos, de alguma forma, ter voos diretos para cá, porque isso impacta muito no reconhecimento do Estado como um Estado mais ágil, mais rápido para se chegar. Muitas pessoas não estão necessariamente interessadas em fazer ali uma conexão em Guarulhos. Então, além dos voos que já temos hoje para os países aqui da América do Sul, queremos trabalhar outros voos. O Panamá nos interessa, por isso a visita à Copperline. Colocamos lá a nossa proposta, a nossa oferta. A conversa foi muito boa, extremamente positiva. Eles gostam, vieram conhecer, estão interessados em ter um voo para cá. E estão hoje estudando isso. Devemos ter aí a resposta deles nos próximos meses. O ponto de se trabalhar com o Panamá é que ele abre uma porta considerável para o oeste dos Estados Unidos, para a costa oeste e para o Canadá. Então, isso faria um fluxo de pessoas interessantes, vai ter um fluxo muito interessante para cá. E interessou. A conversa interessou, então está em curso. Em paralelo, nós temos conversado com a TAP, aí é mais o aeroporto de Florianópolis e a Secretaria de Turismo. Eu tenho conversado também com empresas aéreas de outros países. Com a Ibéria, na Espanha. Começamos uma conversa com a France, para ver se a França se interessa. E, por ocasião até da visita do embaixador do Chipre, também conversamos com ele sobre a possibilidade de termos a empresa espriota fazendo um voo para cá e sendo ponto de conexão com a Europa. Em um cenário ideal, se tudo fosse fácil, se tudo fosse possível, ao estalar de dedos, o que a gente gostaria de ter? A gente precisaria ter um voo direto aos Estados Unidos, preferencialmente Miami, se possível. Faria muito sentido. Um voo para a Europa. Precisa, é necessário. Oi? Não. Seria Lisboa. Seria Lisboa. Estamos esperando. Estamos esperando. Existe uma situação na TAP, que é uma situação societária deles, alterações na empresa, que fazem com que isso não seja uma decisão rápida. Nós temos também algumas conversas com algumas outras empresas. e, em breve, para começar, mais fortemente, aprofundar em uma conversação com a Ibéria. Pode ser um caminho possível. A parte, só para fechar esse ponto, com o Oriente Médio, porque seria também... Não tem problema. Não tem problema. Eu tenho assunto aqui, presidente, para muitos dias, a gente poderia ficar dias e dias conversando, é muito assunto. Todos assuntos ótimos, todos assuntos interessantíssimos. Ou a gente emenda com o cafezinho, com o chope depois. Mas o que acontece é que realmente tem muita coisa a ser trabalhada, presidente. Tem muito assunto. Tem muita coisa boa. E a aproximação, a conversa com a casa, com a Lesc, nesse sentido, é importantíssima. A discussão de parcerias, discutir estratégia, para a gente visualizar como a gente quer fazer a inserção internacional do Estado e como nós queremos priorizar. Não tem como fazer tudo. Na SAI, nós temos um time pequeno e a gente precisa dar conta de muita coisa. Vocês devem ter percebido que é muito assunto que passa por lá. E os que não deixam o senhor terminar. E, às vezes, os assuntos se sobrepõem. É uma emergência entrando sobre a urgência da emergência. Mas isso é bom. Significa que o Estado está muito ativo. De qualquer forma, tem muita outra coisa para passar para vocês. Eu posso encaminhar essa apresentação aqui para vocês também entenderem todos os outros assuntos que nós temos. Até a participação para trazer a internet rural, que é uma negociação que foi a SAI, que abriu, para que o Estado tivesse um reconhecimento disso. Nós temos aí um projeto de energia solar ligado a hidrogênio verde. Peço novamente para vocês. É um assunto aqui que nós precisamos tratar, a criação de uma política de hidrogênio verde. O deputado Sargento Lima, que saiu, tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa sobre esse assunto. Puxa. Isso, sobre o hidrogênio verde. Por isso que ele estava participando, mas... Preciso conversar muito com ele para nós refinarmos alguns aspectos disso. A ampliação da utilização de biogás para uso humano, não para uso animal. Como se conhece, o uso animal é largamente difundido para uso humano. Nós temos inúmeras interações. Nós queremos pegar os alunos da Universidade Gratuita, e com esses alunos, nós queremos potencializar a promoção comercial, ou seja, apoiar as nossas empresas, especialmente aquelas que não exportam. Nós temos apenas 4%, 4% das micro e pequenas empresas do Estado exportando. Isso é um número muito baixo. Nós temos produtos muito bons em Santa Catarina que podem ser exportados, e eles precisam de ajuda. Daí a atuação dos alunos que precisam trazer essas horas como contrapartida, por meio da Universidade Gratuita. Nós pegamos esses alunos de Relações Internacionais, de Comércio Exterior, de Administração, Economia e Direito, para apoiar esse pessoal. Secretário, se o senhor me permite, o senhor já disse que estará conosco semana que vem? Semana que vem, e nas próximas, se vocês me permitirem. Semana que vem, estará aqui a Fiesc. E na outra semana, que dia que vai estar o cônsul da Argentina? Dia 6, estarão aqui os cônsul da Argentina e do Uruguai, preocupados, mais uma vez, com a temporada de verão. Virão aqui na nossa comissão apresentar os principais pontos que eles acham interessantes e que eles precisam ter contemplados agora, para esse início da temporada de verão. E a gente sabe que o público aqui do Mercosul é importante para todos nós. Então, eu faria uma propositura para o senhor, para que o senhor encerrasse aqui nas missões a sua apresentação e que na nossa próxima reunião, junto com a... Quem é que vem representando a Fiesc? A doutora Maite, nós tocássemos nos demais assuntos, que são todos eles importantes. E eu também gostaria da participação do deputado Sargento Lima, que pediu para participar hoje conosco. Mas ele deve ter tido um compromisso agora de 18h30. Mas, dentro daquilo que já foi apresentado, se o senhor me permite, se o senhor concorda... Claro, perfeito. Se o senhor concorda dessa forma, eu abriria, primeiramente, para o deputado Matheus, que eu sei que ele está com uma lista ali de perguntas. Só fazer um panorama geral aqui, secretário. Obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela quantidade de propostas, projetos. Realmente, o Estado, como a gente já falou, a gente não depende de eixo Rio-São Paulo, Brasília, nada. Pelo contrário, hoje, eles são entrepostos para a gente. A gente pode fazer tudo por conta própria e de forma... com mais qualidade. A gente falou lá no início, acho que foi a minha... Talvez a minha primeira ou segunda indicação ao governo foi a questão da Câmara de Comércio Brasil-Santa Catarina-Índia, já sugerindo essa questão do espaço físico. Então, fico muito contente que isso tenha evoluído a ponto de já virar um projeto oficial da Secretaria. No palco, no dia da posse, lá no Teatro Pedro Ivo. Viu só? Como eu já estava pensando nisso lá. Nós somos um Estado dentro de um país e vários países dentro de um Estado. Santa Catarina tem essa característica muito peculiar de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e precisa realmente ter essa organização. ainda nos falta a visão que agora a gente percebe com o seu trabalho que a gente está tomando o rumo certo, da importância da internacionalização, desde empresas grandes até a questão do turismo. A gente não pode depender só de turistas argentinos, uruguaios. A gente estava comentando antes do início da reunião, cadê os turistas chineses? Tem um bilhão de pessoas querendo visitar outros países e a gente não recebe. Então, é importante que a gente tenha essa aproximação com outros países também, mostrando o Estado. Aquela questão da prospecção também, eu acredito que haja uma questão também de pós-venda, porque não adianta a gente mandar convite e não fazer o... Eu vi que a equipe é pequena, mas talvez essa seja a parte mais importante, de mostrar e dar atenção, assim como aquela empresa gostou de receber o convite. Aquelas que recebem o convite, por vezes, tem outras coisas para tratar, mas está lá o convite. Daqui a pouco você liga de novo. E aí, gostou do convite? Naquela existência, naquela necessidade do pós-venda que é superimportante para a gente conquistar o nosso cliente internacional. Gostei muito da proposta da questão da FECAM, por exemplo, ou das associações de municípios, criarem um pacote dos municípios para poder se vender internacionalmente. Facilita, porque realmente uma cidade pequena não tem, talvez, condição de desenvolver isso, mas a associação tem, de uma forma mais regionalizada, elencando as qualidades daquela região, e a FECAM também com uma estrutura mais robusta. Essa da superintendência da Receita, realmente eu não sabia. Imagino que isso possa acelerar os processos aqui de desburocratização, enfim, desembaraço. Isso é algo que a gente pode... Isso aqui é uma demanda de assembleia, isso não é nenhuma demanda de um, dois deputados. Isso aqui é um negócio que a gente pode pedir em conjunto para reforçar o pedido do governo do Estado. Fronteiro Oeste, eu deixo aqui com o meu colega, que é o cara que entende bastante do assunto. Estratégia de posicionamento do Estado internacional, importantíssimo também. De novo, não dependendo de eixo nenhum, a gente e Santa Catarina, está aqui pedindo a atenção de vocês. Eu estava aqui pesquisando a questão da Expo World, que é aquele evento que acontece a cada cinco anos, que é um grande expositor, é uma feira para países. Ela acontece a cada cinco anos. Eu tomei conhecimento mais profundo dela em 2010, na edição de Xangai. E depois ela foi... Ela foi... Cadê aqui? Xangai, depois teve Milão, depois teve... Enfim, cadê aqui? Milão, Dubai, e a próxima, em 2025, é em Osaka. Essa é uma feira onde os estados, os países, os municípios têm estande. E lá eles apresentam as suas propostas, oportunidades, enfim, e transitam o mundo inteiro. Essa feira, a Expo World, ela só pode ser instalada em um país que cria uma estrutura de bairro maior do que uma Olimpíada, para poder receber... Então, realmente algo de grande vulto, que talvez fosse interessante botar no radar do governo para a participação do Estado de Santa Catarina em 2025. Vai ser no Japão. Aí, assim, a questão, o que a LESC pode fazer? Eu estava vendo aqui dessas missões, todas elas tiveram algum representante da Assembleia, ou não? Porque, assim, a participação... Eu fui na de Israel, que não está ali. Foi uma outra... Que a Assembleia recebeu o convite, e eu fui agraciado, porque o tema era tecnologia. E aí eu acho superimportante isso, a gente selecionar as missões baseadas na proposta preponderante do que está sendo buscado naquele país. Então, a gente vai falar de energia verde. Alguém que já está pensando no assunto vai lá junto para ser o interlocutor da Assembleia. Nesse caso era de tecnologia, e eu fui lá tratar. Infelizmente, 12 dias depois, estourou aquela loucura toda. E hoje eu comecei a retornar os contatos. Hoje que a gente começou a voltar ao contato com eles, mas teve muitas oportunidades lá que a gente vai trazer aqui para o Estado. Então, a Assembleia participando de forma física, inclusive, com um, pelo menos, representante de cada uma dessas missões, eu acho muito, muito interessante. E aí, claro, aqui também a gente está falando de 4% das microempresas que exportam, é isso? 4% das micro e pequenas empresas do Estado. Micro e pequenas empresas do Estado. Apenas. Isso aqui é uma barreira de conhecimento, de conhecimento no sentido de eu não sei que eu posso exportar, eu acho que eu não tenho tamanho para exportar. Isso é muito comum. Na verdade, o ideal é que as empresas já nasçam pensando em exportar, não dependendo só do mercado interno. Porque quando elas pensam em exportar, elas pensam em um produto internacional, em um produto com uma qualidade melhor, uma embalagem mais bonita, uma tradução já no produto, enfim, alguma coisa que diferencie ela das outras. Isso aqui, para a economia do Estado, é um número extremamente importante. Então, aqui talvez, aí em conjunto, como a gente conversava antes, que a SAI, ela é a Secretaria de Planejamento Internacional. Então, ela tem vínculo com a indústria e comércio, óbvio, mas ela tem muito vínculo com a Secretaria de Turismo, ela tem muito vínculo com a Secretaria, enfim, todas que tiveram de cultura. Então, é a Secretaria de Planejamento Internacional dessas secretarias. Então, muita, muita coisa para fazer aqui mesmo. E pode contar com o meu auxílio, tenho certeza que falo pelo nome dos outros deputados, para que a gente possa tornar Santa Catarina, ou elevar o potencial internacional que o Estado tem. Está bom? Obrigado. Obrigado pela indicação especial sobre a Expo World. Vou fazer a verificação. Manda a ouvir. Muito nos interessa. E todas essas possibilidades estão abertas. No começo do ano, eu estive, eu tive reuniões, eu cheguei a conversar sobre a área internacional com, então, o presidente Sopelsa, depois com o presidente Mauro. E, de alguma forma, eu acredito que seja interessante a gente ter justamente essa convergência dos objetivos e tudo mais, porque faz muita diferença você ter a SAI numa missão como essa que foi organizada aqui, e nas missões que a SAI organiza ter, alguém da Assembleia, isso dá um peso, dá um peso. O deputado Fabiano percebeu como você causa um impacto muito grande você ter os poderes juntos, muda de figura. Não que uma missão isolada não tenha esse reconhecimento, tem, mas o peso é diferente. Não adianta dizer que não tem, porque é. A questão de promoção comercial é um dos pontos importantíssimos, vamos caminhar. Mas, basicamente, a mensagem que eu tenho hoje para vocês é a seguinte, vamos... É importante que nós, perante o mundo, que Santa Catarina se apresente com uma voz convergente. Isso é muito importante. E isso faz diferença para um estrangeiro que olha para cá e pensa esse pessoal é diferente. Esse pessoal quer realmente que isso aconteça. E isso, para uma decisão de negócios, é tudo. É tudo. Obrigado, presidente. Deputado Fabiano. Obrigado. Perfeito. Atuaremos, atuaremos. É um dos pontos que nós fazemos. Isso acaba sendo um dos pontos que nós fazemos também lá e que acaba tendo um bom resultado. É um trabalho de formiguinha, vamos chamar assim, mas as pessoas acabam se aproximando da SAI e entendendo que o Estado é parceiro para fazer com que essa expansão internacional aconteça. Então, secretário Juliano, fica o convite. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui com a Fiesc e com o senhor. Para a gente terminar a nossa apresentação, é muita coisa. E na próxima terça e na próxima quarta, é isso? Pulando essa semana, na outra... Não, vai ser semana que vem, né? Na terça-feira com a Fiesc e na quarta-feira com os consos da Argentina e do Uruguai. Se o senhor puder estar presente, para nós seria muito importante para o senhor já escutar junto conosco o que eles vão dizer. Eu não sei se tem algum deputado online que gostaria de fazer alguma colocação. Presidente, deputado Neudir Sareta, apenas parabenizar pela reunião, pela apresentação, cumprimentar o secretário também. Estamos, acompanhamos aqui atentamente. Acho que o assunto é importante, essas relações internacionais são importantes. Nós devemos fortalecer. Apenas queria reforçar isso aí e parabenizar pelo encontro. Estamos à disposição também aqui. Muito obrigado, deputado. Conte com a gente e vamos fazer contato. Obrigado, deputado Sareta. Senhor Juliano, nós ficamos aqui no âmbito da nossa comissão à disposição. Como disse o deputado Matheus Cadorim, nós temos muito interesse em participar destas missões. Se nós pudermos, essa comissão puder ser convidada. Nós temos deputados dos mais diversos que fazem parte, que são membros da comissão, que atuam cada um na sua área, na sua região, que têm muito a contribuir, têm muito interesse nesse comércio internacional, nesse conhecer Santa Catarina, nessa internacionalização do nosso Estado, nessa estrutura física que vocês estão pensando e que vão montar, onde vocês agregarão toda essa estrutura necessária para essa internacionalização do nosso Estado. O senhor passou aqui para nós matérias importantes, e que são muitas, necessitarão de encontros, não de um nem de dois, mas de encontros. A nossa comissão existe para tratar desse tipo de assunto, e nada mais justo de que a gente esteja atuando em paralelo. Nós acionando a secretaria, a secretaria nos acionando, nos dando a mão, nos colocando em paralelo aqui, e tração de estratégias, como o senhor bem disse, nós temos interesse em toda essa discussão, e colocamos a comissão à disposição para que a gente nos aproxime cada vez mais, e que todos esses assuntos que foram tratados, e os assuntos que o senhor tratará ainda, que é muito mais da parte estratégica, pelo que eu vi, nessa parte final da apresentação do senhor, nós gostaríamos muito, mas muito mesmo, de estarmos atuando de maneira conjunta. O senhor tem mais alguma... O senhor gostaria de fazer uma finalização, por favor? Sim, sim, gostaria. Eu gostaria de ressaltar que é realmente importante essa convergência de pensamento, eu gostaria de também receber sugestões de vocês, quando a gente pode criar e montar projetos e missões conjuntamente, seria o cenário ideal, é isso que eu chamo de convergência. Sou extremamente grato ao governador Jorginho Melo pela visão que ele tem, ele coloca a importância internacional de Santa Catarina, que Santa Catarina precisa ser um Estado internacionalmente reconhecido, esse é um ponto que também o incomoda, ele acha que o Estado pode ser mais, então ele sempre salienta isso, vai além, pressiona, vai em frente, para fazer com que o Estado apareça no mapa, e de alguma forma a gente consiga ser reconhecido, o Estado consiga ser reconhecido pelo potencial que tem, pelo potencial que merece. Então, agradeço muito a participação de todos, o presidente Carlos Humberto, o deputado Matheus Cadorim, o deputado Fabiano Dalluz, com quem estive na missão ao Panamá, os deputados Neu de Sareta, Ana Campagnolo, que aqui nos acompanham, que vejam a área internacional como uma área importante, uma área parceira que nós podemos montar e ter muito impacto. É um processo, claro, o resultado não vem de hoje para amanhã, mas é a partir do instante que você se posiciona e finca o pé, coloca que o Estado tem essa visão, o resultado vem. Muito obrigado. Então, nós agradecemos, muito obrigado pela participação do senhor, o senhor abrilhantou muito aqui esse nosso final de tarde, início de noite, pena que o nosso tempo, ele é limitado. Indago-se algum deputado, eu não gostaria de fazer alguma colocação. Então, antes de encerrar a reunião, agradeço a participação de todos e declaro encerrado a presente reunião. Obrigado.